Boa viagem, obrigada pela ULAYA, seguimos juntos. E aí galera, tudo bem com vocês? Adivinha só a temperatura da primeira semana do outono aqui em Portugal. E na Madeira, 7 horas nos Açores. 7 horas aqui, opa, 8 horas aqui em Portugal agora, indo para o trabalho. Temperatura 11 graus, gente, 11 graus. E tem alguns inscritos que perguntam, deixa eu virar a câmera. Tem alguns inscritos que perguntam, ué Sandro, é realmente mais frio aí do que Joinville, do que Florianópolis, Criciúma, do que Porto Alegre? Por aí tu tira, meu irmão, olha só. Nós estamos na primeira semana do outono. E agora aqui no termômetro aqui do carro, está marcando 11 graus. Subiu para 11 graus e meios agora há pouco. E já voltou para 11 graus de novo e a gente segue viagem indo para o trabalho. Então gente, não tem nada que ver com, pelo menos com o outono lá do sul do Brasil. O inverno do sul do Brasil é bem parecido, claro. Dá muita geada, dá muita neve, tanto aqui quanto lá. E é frio, é frio mesmo, sabe? Mas tem uma pequena diferença aqui, que aqui fica frio o dia inteiro, né? Pelo menos na zona litorânea, lá no Brasil, é friozinho de manhã, bem frio que é, né? Quanto mais é frio o sul, mais frio é. Mas vamos pegar Joinville num dia muito frio. 2 graus, 7 horas da manhã. Quando chega ali meio-dia, já está 8, 9 e até mesmo 10 graus, porque esquenta. Aqui não, gente. Aqui permanece frio. Permanece frio o dia inteiro. E quando chega ali 5 horas da tarde, que já começa a escurecer, aí, mano, já começa a descer a temperatura novamente. Começa a descer mais e mais e mais. Quando chega às 9, 10 horas, está muito frio. Eu lembro, deixa eu terminar isso aqui. Eu lembro que em dezembro passado teve alguns dias, não só um, mas alguns dias, que 9 horas da noite já estava a menos 2 graus, aqui na Caranguejeira. E eu cheguei a pegar menos 6 graus na Caranguejeira. Então, gente, realmente é frio. Tomem cuidado. Se planeje, se você vai chegar nessa época agora, na época de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que são meses muito frios. Começando já em outubro. Eu digo frios porque o português ou quem mora aqui que já está acostumado vai dizer não, outubro ainda não é frio. Frio você vai sentir lá na frente. Gente, mas para nós que somos brasileiros, a gente sabe o que é. A gente sabe que qualquer friozinho é um frio considerável para brasileiro. Então, se preparem, se você vai chegar em outubro, novembro, dezembro já esfria muito. Se preparem, tá? E dica que eu dou para vocês. Ao procurar a casa aqui, sempre pergunte para o dono que está te mostrando a casa que você vai alugar e pergunte para ele como que funciona o aquecimento da casa. Isso é de extrema importância. Por quê, gente? Porque é duro. Está dentro de casa e mesmo assim está sentindo frio. Então, é muito importante a questão de uma salamandra, a questão de uma lareira, um aquecimento central. É muito importante isso daí, gente. Tá bom? É isso. Segue o vídeo. 10,5 graus agora. Está diminuindo. Quanto mais a gente vai chegando mais perto do centro de leiria, vai diminuindo a temperatura. Olha, galera. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês hoje aqui nesse vídeo é quanto à compra de automóveis. Assim que você começa a planejar a sua vinda para Portugal, você já pensa em comprar um carro. Você que vem com visto de estudante para ficar aqui, que vem com visto de vestidor, vem com visto de trabalho. Quando você está planejando a sua chegada aqui e a sua vida aqui, o que acontece? Você já vai planejando a compra de um carro, não é? Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Aqui existe um imposto, uma taxa, que seja, chamada IUC. IUC. Isso é como se fosse o IPVA no Brasil. Então, o que eu quero falar para vocês terem essa noção? Eu não sabia e só fui saber na hora de pagar o IUC. O que acontece? Até 2007, os carros até 2007, eles faziam parte de uma interpretação dessa lei que cobrava uma quantia dos automóveis. Depois dessa data, entrou em vigor outra lei ou outro estatuto que mudou daí. Então, o que mudou é a interpretação dessa lei e que aumentou o valor a ser pago do IUC. Todo ano tem que pagar no mês da tua placa, no mês que foi registrado o teu carro. Vocês podem ver que aqui na Europa, as placas, elas têm ali o número da placa e tem o ano e o mês de registro do carro. E nesse mês você tem que pagar o IUC. Quando eu fui pagar o IUC do vermelhinho, que é um carro de 1998, eu paguei 36 euros. 36 euros. Eu fiquei feliz, né? Porque, poxa, não é tão caro esse tal de IUC. Quando chegou a vez do meu aqui, que é pra pagar no mês de setembro, no caso esse mês agora eu paguei, eu paguei ontem, tá? Eu paguei ontem o IUC do meu carro. Eu levei um susto. Falei, ué, mas por que que é tão mais caro do que o do vermelhinho? Será porque é mais novo e tal? Daí eu vi uns carros 2005, também era baixo, 2006 era baixo, 2007 até uma certa data também era barato e perguntei. E fui atrás pra perguntar por que que o meu carro era tão mais caro. Sendo que ele era um carro já velho, né? Um 2007. E que carros do mesmo ano pagavam bem menos. Daí eu fui descobrir que a partir de julho, 29 de julho de 2007, mudou a lei quanto a aplicação de valores para IUC dos automóveis. E o meu carro, como é setembro, ficou já nessa nova lei. E nessa nova lei passou, por exemplo, vamos pegar o valor do vermelhinho. O vermelhinho deu 36 euros. Esse aqui, por ser fabricado depois de julho de 2007, foi para 126 euros. É, gente, eu tive que desembolsar isso ontem. 126 euros. Então, tomem cuidado. A dica que eu dou, se você tá procurando carro, tá vendo os carros lá? Achou um carro muito legal, 2007, 2008, 2009, 2010, saiba que o IUC dele é mais caro do que os outros. Eu digo isso por quê? Porque às vezes você acha um 2006, um 2005 em excelente estado. Mas acaba levando o outro porque é mais novo e tal, né? E às vezes os preços não são parecidos, né? Aqueles que são mais velhos ficam um preço bem melhor, mas é um carro inteiro. Um carro que vai te atender. Um carro que vai te levar a te trazer com segurança, com confiabilidade. Então, gente, o conselho que eu dou, se tiver um carrinho mais ou menos bom, que você vê, que você bota a fé que ele tá bom, que ele é de 2006 pra baixo, considerando o preço do IUC dele, você pode tá optando pelo mais antigo, que pelo menos essa taxa você não vai pagar ela aumentada, vai pagar já o preço dos carros antigos. Então, uma dica que eu dou aí, se eu soubesse, se eu tinha comprado um carro em 2006, ou com a placa até junho ou julho de 2007, né? Tudo é questão de observagem, tudo é questão de se planejar. Se for pra economizar... Aí eu tô economizando quase 90 euros, estaria economizando quase 90 euros se comprasse um carro três meses mais velho do que esse aqui. São coisinhas pequenas, gente, que vão ajudando as pessoas no início da sua vida aqui. A lei do IUC, agora eu vou ter que levar o carro pra fazer a vistoria. E lá vai mais 36 euros, então somado àqueles 126, mais 36, aí nós já temos aí 162 euros de gasto com o carro, né? Aí mais manutenções, e isso e aquilo, a gente acaba gastando bastante dinheiro com o carro durante o ano. Uma dica que eu dou pra vocês, se preocupe com a data divisória aí, que é 2007, pra cima paga mais o IUC, 2007 pra baixo paga menos o IUC, valeu? Um grande abraço a todos, beijo no coração. Quem gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha. Verifica aí se o seu sininho está apertado. Tem pessoas que não estão recebendo notificação dos nossos vídeos. Confirma aí a sua inscrição. Bom, gente, um grande abraço a todos. Beijo no coração. E Deus abençoe a todos. Fui! E Deus abençoe a todos.